Olá, aqui é a Adriele e hoje eu trouxe uma dica sobre uma letra que nós temos em português, que é o cedilha, que não temos no espanhol. Então, quando a gente tem uma palavra no português que teria o cedilha e vai ficar meio parecida no espanhol, na verdade tem que se usar uma outra letra para substituir esse som que seria no português do nosso cedilha. Então, claro, a gente vai ter palavras que vão mudar totalmente, que não é aquele quase que um portunhol, que fica bem parecido. A gente vai ter, por exemplo, cadarços, que a gente vai dizer cordones, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas nós temos palavras sim, que vão ficar bem parecidas e aí nesse caso a gente tem que trocar o cedilha por uma letra em espanhol, que muitas vezes é o Z, a letra seta, né? Então, alguns exemplos. Repete depois de mim para praticar. Cabeça do português fica cabeça. Braço do português fica braço. Açúcar vai ficar açúcar. Lembrando que, né, em vários países se fala açúcar, mas, por exemplo, na Espanha tu vai ouvir azúcar, aquele, é, o C, o Z, enfim, que eles têm a língua entre os dentes, parecido com o TH do inglês, né? Então, azúcar também é uma possibilidade correta de pronúncia. Tem algumas situações também que, ao invés de a gente usar o cedilha e o A ou cedilha e O, a gente vai usar C e O ou C e A. E alguns exemplos, repete lá. Espaço vai ficar espacio. Diferença vai ficar diferença. E justiça vai ficar justícia. E a dica está dada. Espero que tu tenhas gostado. Eu já deixei um me gusta e me conta aqui nos comentários que outros assuntos tu gostarias que eu tratasse em outros vídeos. Combinado? Nos vemos, então, num próximo. Até pronto. Tchau.